Bem meus queridos inscritos, estamos aqui de volta para mais um áudio muito interessante Andei parado há alguns dias devido a gripe que me assolava Pois agora estou bem, tomei um remedinho que foi tiro e queda E vou falar em tiro esta semana vendo alguns vídeos no Youtube Percebi um assunto muito interessante sobre o desarmamento É sobre o desarmamento que irei falar hoje Bom, sou a favor ou sou contra? Bem, é complicado explicar isso porque eu realmente sou contra ou a favor Eu sou a favor do desarmamento Mas não o desarmamento de pessoas de bem que usariam essas armas para se protegerem Porque a polícia não faz o seu serviço devido a outros problemas que nem mesmo é culpa dela Se bem que se uma pessoa de bem tiver uma arma Ela pode passar a não ser uma pessoa de bem Porque a ocasião realmente faz o ladrão e na hora do desespero e raiva Ela pode usar essa arma que ela comprou honestamente e dentro da lei Para poder fazer uma merda, um assassinato ou algo errado Então, creio eu que uma pessoa de bem não vai querer ter uma arma em casa Devido a acidentes domésticos que podem acontecer com crianças Ou mesmo durante um momento de raiva e de fúria que você perde a cabeça O bom mesmo é não ter arma em casa E sou a favor do desarmamento Não o desarmamento, como eu disse, das pessoas de bem Mas o desarmamento dos bandidos Que usam a arma para assassinar, para poder roubar Mas isso é meio que impossível O bandido não vai entregar a arma E eles são muito mais bem armados do que às vezes até mesmo a polícia Às vezes eles têm armas que nem o exército tem Quem mora no Rio sabe e vê Quem mora em comunidade sabe e vê Pessoas andando armadas na rua com um armamento pesado Até granada Então eu acho assim que o desarmamento Seria bom se desarmasse a pessoa certa Mas isso eu acho que não vai acontecer E tem aquele fato também, né? Deixar a arma em casa A criança pode pegar e fazer Muita gente usa argumentos e tal Mas eu fui criado no interior, na roça O meu avô sempre teve arma Sempre teve espingarda E aí da gente mexer aquilo Eu guardava espingarda em cima do guarda-roupa E nunca houve nenhum acidente Porque a gente tinha mãe E a nossa mãe pegava a gente de jeito Já gritava de longe Menino! O que você está fazendo com isso? E é de mãe que eu gostaria de falar também Você já ouviu o termo mãe raiz e mãe Nutella? Pois muito bem Eu tive mãe raiz Tenho até hoje É, minha mãe era raiz Minha mãe era daquela época que batia com uma havaiana Batia na rua e falava Você vai ver quando você chega em casa Daquela que falava assim É quando tinha visita E já olhava assim pra gente Quando a gente começava a fazer bagunça E bliscava assim disfarçadamente Pra visita não ver E rindo e conversando Ai, meu Deus! Eita! Aquele blisca, né gente? É, eu sou da época Da mãe tomar tabuada Né? Com um chinelo na mão Apanhei de cinta Ficava de castigo Ficava sem televisão Né? Não ficava sem celular Porque não existia isso na época Mas É, eu tive uma mãe raiz E eu amo muito minha mãe Por ter me dado várias costas Meu pai também Meu pai batia muito pouco Meu pai batia poucas vezes Mas as vezes que meu pai batia Eu lembrava Eu tinha mais respeito pelo meu pai Minha mãe não Minha mãe batia toda hora Tá bem? Era um verdadeiro capeta Tinha que bater mesmo É, e muitas vezes Eu agradeço minha mãe Por ter sido tão rigorosa comigo E me livrou de muitas coisas ruins Hoje em dia o que eu vejo É uma Uma permissão muito grande Das mães deixarem os filhos Fazerem o que querem E Não sei o que será desta geração Nós temos que Realmente repensarmos Como sociedade e família Porque Mãe boa é mãe raiz